Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Semento do Código. Hoje nós vamos falar sobre momentos de transformações. Cada dia, tudo vai se tornando claro. Os seres se mostram como são. O planeta Terra sofre transformações e nós também. Este é um momento de muito aprendizado e evolução. E de nós nos unirmos, darmos as mãos, mas para isso é necessário o amor fraterno, a compreensão, o entendimento. O momento é de não querer ser melhor que o outro. Porque cada ser é único em si mesmo. Então não existe essa comparação, porque somos diferentes. É o momento de trocar experiências e conhecimentos também. Muitos seres sabem muitas coisas, mas de formas diferentes. Então, há um acréscimo no aprendizado de cada um. Aprender algo novo e não compartilhar com outras pessoas é demonstração de pouca fé e de ser um ser mesquinho. O conhecimento só se amplia, ele não reduz. Quando repartimos o que sabemos com outra pessoa. A questão é, se houve um esforço do outro ser, também, ou está somente propício a usurpar o que é do outro, aí é ruim. Mas este é um problema que a pessoa, em algum momento, vai se deparar e terá que resolver consigo mesmo. Mas você deu o primeiro passo, não ficou preso ao egoísmo do outro. Tudo na vida deve estar em equilíbrio. A própria natureza trata de equilibrar. E quando há um desnível, algo acontece para que seja cessado tudo. Mas nós é que não percebemos o bem que nos precede o tempo todo. Então, faça o seu melhor, mesmo que o outro não tenha a mesma atitude com você. Mas faça de coração. Não somente porque este é o certo. Certo ou errado? É uma eterna discussão. Porque são pontos de vista que determinam isso. E é a forma como se olha algo, e pode não ser verdadeiramente o que está acontecendo. Se ainda não conseguir ver tudo como um bem, e constatar que ainda algumas pessoas te irritam, então é melhor viver isso intensamente. Mas tente ser rápido. Não permaneça nessa energia de desamor. E nem tente criticar o outro, porque isso lhe enfraquece cada vez mais. Perceba que o outro, o outro ser, está sofrendo. Embora não pareça. Porque está tendo uma atitude mesquinha, e a alma escurece. Nesses momentos, faça uma oração. Agradeça mesmo, não sabendo o porquê. E veja que o Divino sempre lhe ampara. E está presente em todos os momentos da sua vida. Ok? A gente agradece os amigos de luz, e a você por essa oportunidade. Namastê. A gente agradece os amigos de luz, e 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 a